É lá que mora, é lá É lá que mora, é lá, é lá É lá que mora, é lá Eu fiz 18 anos, fui pro mundo conhecer Porque falavam tanto, logo pude perceber Que não valia a pena deixar tudo que eu deixei Minha família, os meus amigos, tudo que eu conquistei E a minha bela, nada é igual a ela E a minha bela, nada é igual a ela Oh, mas que saudade criou toda a minha terra Oh, mas que saudade criou toda a minha terra É lá que mora, é lá 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 Aqui ninguém se cega, todo mundo corre muito Ninguém se cumprimenta, nem sorriu para o outro Ninguém se importa se o mendigo tá perdendo escola Se tem crianças pedindo nas ruas, bem longe das escolas Cortei as minhas asas Cortei as minhas asas Eu vou voltar pra casa Cortei as minhas asas Eu vou voltar pra casa Oh, mas que saudade criou toda a minha terra Oh, mas que saudade criou toda a minha terra É lá que mora, é lá 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 Oh, mas que saudade dela Oh, mas que saudade da minha terra É lá que mora, é lá É lá que mora, é lá É lá que mora, é lá Ela não me quer Não diz que tem namorado Eu não sou ciumento Fiquei apaixonado Ai, ai, ai É lá no miguel Diz que tem namorado Eu não sou ciumento Fiquei apaixonado Ela passou, me deixou quase louco Seu cheiro gostoso O perfume ficou pelo ar O seu olhar de princesa Fez minha cabeça virar Quando te vejo, explode o desejo Quase não aguento E agora eu vou te falar Deixa eu te dar um carinho Você vai se apaixonar Ela não me quer Diz que tem namorado Eu não sou ciumento Fiquei apaixonado Ai, ai, ai Ela não me quer Diz que tem namorado Eu não sou ciumento Eu fiquei apaixonado Adriana Ribeiro Vai lá Eu não sou ciumento Eu não vou ser tua Você já é casado Não vem com conversinha Chegando pro meu lado Ai, ai, ai Eu não vou ser tua Você já é casado Você já é casado Você já é casado Não vem com conversinha Chegando pro meu lado Ai, ai, ai E larga dessa conversa Piada Não entre roubada Pois isso só dá confusão Não vem fazendo zoninho Nessa eu não caio não E vem com essa me dando cantada Promessa furada Você não vai me enrolar Pode sair de fininho O meu beijo Tu não vai provar Eu não vou ser tua Você já é casado Não vem com conversinha Chegando pro meu lado Ai, ai, ai Ela não me quer Só porque tem namorado Eu nunca fui ciumento Pode chegar pro meu lado E vem cá Eu não vou ser tua Porque Você já é casado E daí Não vem com conversinha Chegando pro meu lado Ai, ai, ai Ela não me quer Só porque tem namorado Eu nunca fui ciumento Pode chegar pro meu lado E vem cá Mas como é difícil Não vem com nonetheless Que vai 볼 Eu nunca fui ciumento Eu nunca fui ciumento Eu nunca fui ciumento